Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Sorrisão no rosto, por quê? Por quê? Por quê? Vocês já viram no título, vocês já conhecem a Thumb, é dia de Atlético. Não é o Atlético-Flamengo que a gente estava esperando, né? Porque o jogo acabou sendo adiado e tudo mais. Ia ter esse confronto extremamente importante e difícil no começo do Campeonato Brasileiro. Ficou mais pra frente, vamos ver qual Flamengo a gente vai enfrentar, né? Até porque é um Flamengo que tem vários jogadores com suas seleções, mas é um confronto contra o Paraná, a gente precisa acabar esse Campeonato Paranaense, né? O Atlético no momento está vivo em quatro competições, então enquanto resolver mais rápido esse Campeonato Paranaense, é melhor pra gente focar no que realmente importa, nas principais competições da temporada. Porque ainda tem uma Copa do Brasil, ainda tem uma Copa Sul-Americana, e ainda tem um Campeonato Brasileiro. E pra você, torcedor, já vou fazendo uma perguntinha aqui pra vocês deixarem no comentário e ajudar aqui no engajamento. Porque a gente pede like, pede comentário, sem vergonha mesmo. Mas, cara, vocês preferem focar em alguma competição, ou vocês acham que o Atlético precisa jogar todas e ter coragem, ir pra cima e entender como a gente pode sair bem sucedido dessa temporada, né? Se é com título, se é classificação pra Libertadores. Mas eu fico pensando assim, qual é o tamanho, qual é o verdadeiro papel desse Campeonato Paranaense dentro da temporada do Atlético, né? Que pra muitos pode ser muito significativo o tetracampeonato, pode ser muito importante você ter esse título dentro do Estado, né? Pra outros já é mais relevante. E eu fico pensando assim, tentando ter um olhar histórico. Obviamente o Campeonato Paranaense entrou numa situação de ser mais um incômodo pré-temporada do que realmente mais uma conquista. Porque eu acho que até temporada passada, quando a gente foi campeão e tudo mais, não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, tinha um consolo ali, tinha algo interessante. Porra, gente, foi campeão paranaense, pelo menos. Um ano que o Atlético não vai bem, briga por Libertadores, é campeão paranaense. Então tem alguma situação de um conforto ali. Só que no final das contas, cara, esse ano ficou muito arrastado, cara. As paralisações, a gente ficou um mês sem jogo no Campeonato Paranaense. Então a gente já vê, acho que todos os campeonatos estaduais já terminaram. Não sei se um especificamente acabou terminando. Mas no final das contas, são alguns joguinhos assim que podem baralhar esse calendário. E a gente não sabe se vai ter um fim. Então acaba ficando um peso pra temporada. Mas, beleza, a gente tá olhando muito com uma visão imediatista, uma visão de agora. Mas eu fico pensando. Puta, velho. E lá na frente? E, porra, em 2029, quando a galera não lembrar que foi esse campeonato arrastado. Não vai ser maneiro pro torcedor do Atlético poder falar, cara, eu sou o tetracampeão paranaense? Um feito único? Então eu fico pensando, cara. Talvez as nossas metas, as nossas conquistas, não façam tão sentido agora, mas façam sentido no futuro, sabe? O torcedor precisa desses feitos. E comemorar título nunca é demais. Mas comemorar título nunca é demais. Mas precisa desses feitos pra ter sua paixão pelo clube alimentado. Porque o torcedor que só toma na cabeça, óbvio, existe uma fidelidade ali. O torcedor vai continuar querendo acompanhar o time, mas ele busca esses momentos de glória. E mesmo na temporada passada, não foi extremamente legal ganhar do Curitiba da maneira que foi? Dois gols no final, uma finalização do Kelvin maravilhosa, outra do Nicão, sabe? Tirar meio que o doce da boca da criança ali do Curitiba que tava conseguindo levar o jogo pros pênaltis. Eu acho que esse ano ainda tem um acréscimo pra esse campeonato ficar mais sem graça que a ausência do coxa, assim. Com coxa no campeonato, você tem um gostinho muito melhor das coisas. E se você, porra, vai ganhar do seu maior rival, vai poder se sacanear o torcedor, o Atlético provavelmente vai passar pelo Paraná, né? A gente tem uma boa vantagem. Daqui a pouco a gente vai falar do campo e bola, mas eu tô pensando nesse tetracampeonato, assim, com uma cabeça de 4, 5, 6 anos mais pra frente, tá ligado? E acho que faz muito sentido essa luta. Porque tem alguns jogadores, cara, que, por exemplo, o Zé. O Zé pode ser tetracampeão paranaense, cara. O Zé pode ser tetracampeão paranaense, sabe? Então, é estar na história do clube. O Atlético vem se tornando um clube nacional, sul-americano, vem conseguindo fincar suas raízes nas principais competições, mas não pode se esquecer que, nos principais momentos ali de luta da sua história, ganhar o campeonato paranaense era muito significativo. Existem alguns campeonatos paranaenses que são extremamente importantes na história do clube. Então, sim, os estaduais vêm perdendo seu valor. Sim, disputar um campeonato estadual dentro dessa temporada corrida do Atlético é complicado, mas acho que a gente começa a pensar também institucionalmente na questão das conquistas do clube, na questão relação do torcedor com o clube, dos feitos do clube. E agora vamos falar um pouquinho de campibola, né? Porque a gente teve o primeiro jogo, o Atlético ganha de 2x0 na Vila Capanema. Um jogo chato, um jogo assim, pouco empolgante, o Atlético usou o time reserva, então não sei se vai ser mais jogadores jovens que não vêm tendo tanta oportunidade nem no banco de reservas, né? O elenco do Atlético se estabilizou tanto com as peças que acabam formando esse elenco principal, que é difícil um Jajá ter uma oportunidade. O Luan Patrick até vai mais, infelizmente o Cauã se machucou, mas ainda tem outros jogadores. Você tem o Mingote, você tem o Jaderson, você tem o Reinaldo. Então são jogadores que podem ter essa oportunidade e mostrar que podem ter alguma utilidade na temporada, sabe? Acho que existem duas posições que a gente sente muita carência nesse grupo principal, o grupo que o Antônio fala, de 25, 26 jogadores, que é um jogador de mais velocidade pelo lado, né? Então acho que essa vaga tá quase escrita ali no banquinho pra sentar Jajá. e também o primeiro volante. Infelizmente a gente perdeu o Cauã, mas quem sabe a gente pode descobrir que o Luan Patrick faça essa função muito bem. Naturalmente a gente já viu o Luan fazendo essa função. Eu prefiro o Luan de zagueiro, mas acho que é um zagueiro pra ser utilizado no restante da temporada. Não dá pra gente pegar os jovens e botar só pra disputar esse campeonato paranaense. Bom, um joguinho mais acessível no Campeonato Brasileiro, um joguinho mais acessível na Copa do Brasil, leva um Jajá pro banco, leva um Reinaldo pro banco, vai sentindo, vai entendendo. Continua deixando esses moleques motivados, cara. Porque o Luan Patrick, por exemplo, o Jajá são duas joias. Se eles sentirem que são peças descartáveis dentro do elenco do Atlético, acho que pode ficar ruim até pra tentar manter esses garotos. Porque, não sei agora, mas talvez daqui a um, dois anos a gente vai ver um Luan sendo um zagueiraço capaz de ser um titular do Atlético, um Jajá também com um potencial de crescimento muito grande. E a gente pode ver outras peças interessantes do time reserva que não vem entrando com tanta constância, assim. Acho que o Aguilar, que tá atrás do Zé nessa hierarquia de zagueiro, é um cara que pode jogar tranquilamente. O Márcio Azevedo também, jogador mais experiente, até pra tranquilizar. Porque eu fico pensando, a gente tem um 2x0, tá confortável, vai jogar em casa? Sim, mas no final das contas é um elenco que precisa saber que, pô, tomou um gol. É bom você ter um jogador mais experiente ali, um Aguilar, um Azevedo, pra dar uma tranquilizada e falar, calma, só botar a bola no chão que a gente faz mais gols, né? Aí também tem o Alvarado, que tá nessa situação de fica ou não fica, muito improvável que permaneça no clube, apesar de eu achar que ele não faz tão bem essa primeira bolança, mas pode ajudar ali fazendo uma saída de 3. Você tem o Denner, outro garoto mais experiente, né, que pode ajudar. Então o Atlético tem jogadores pra fazer com que esse jogo contra o Paraná não seja só uma preenchida na tabela, continuar motivando, continuar botando os jogadores pra ter um treino, não é treino, né, um jogo pra aumentar esse nível de competitividade dentro de uma semana que não teria jogo, quem sabe até mesmo um titular, sabe, o Kelvin, um cara que tem essa presença maior na equipe principal. Então acho que é complicado, eu sei que tem várias observações pra jogar o Campeonato Paranense, mas acho que pode ter um valor, ainda mais pro jogo ser na arena, sabe, um jogo que os caras não vão precisar se deslocar pra um estádio adversário, já fez esse trabalho sujo, né, e torcer pra matar esse campeonato logo, e torcer pra vir mais taça, né. Então daqui a pouco a gente vai abrir live, a gente vai fazer um vídeo bem completinho também, falando como eu escalaria o Atlético, vai sair no ar daqui a pouco, e a gente vai fazer a tarde inteira acompanhando esse Atlético Paraná. Sei que não é no melhor horário dos mundos, mas é algo que eu tenho certeza que vai dar uma crementada no dia do Atlético. Então peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, acompanhem a live, e vamos ver, cara, ia ser muito maneiro, imagina, três gols do Jajá, uma atuação de gala, do Luan, o Atlético não pode perder esse laço com os jovens jogadores, com a piazada, acho que são jogadores que conseguem manter um nível alto, independente da situação, assim, acho que o Atlético consegue se estabelecer positivamente com seus jovens jogadores, porque, não lembro quem comentou isso numa live, acho que foi o Luciano, né, o Andorff, cara que sempre tá aqui, cara, o Atlético ganhou de Fluminense, o Atlético ganhou de Santos, sub-20 na temporada passada, então não vamos tratar essa geração como uma geração extremamente descartável, não, mas é uma geração que pode ajudar, uma geração que pode contribuir, tem talento, jogadores que são convocados para a seleção sub-20 constantemente, então, usar esse jogo contra o Paraná para dar, esse gás para a garotada, dar gás para alguns reservos, e se classificar tranquilamente para aí sim já focar no jogo contra o Atlético ganhense, mas um jogo importante nesse campeonato brasileiro, beleza? Tamo juntando, rapaziada!